ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Retorno dos deputados ao trabalho é marcado por manifestações contra e a favor ao governador José Melo. Garrafa PET é usada com máscara de oxigênio em casal de gêmeos em Jutaí e um bebê morre. Carros roubados são apreendidos em Quari e cinco pessoas acabam presas. Engenheiro reage a assalto e acaba morto no Alvorada, zona centro-oeste da capital. E ainda homenagens e revolta marcam o enterro do triatleta atropelado na rodovia Manuel Urbano. O Jornal em Tempo desta segunda-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Os deputados voltaram ao trabalho hoje. O governador participou da sessão marcada por manifestações contra e a favor ao governo. O governador foi recebido com honrarias militares. E com manifestações a favor do governo em frente à Assembleia Legislativa. Foi a primeira vez que o governador José Melo comentou a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de caçar o mandato dele e do vice Henrique Oliveira. Ele disse que não vai abrir mão de recorrer até a última instância. A corte é soberana, ela tem todo o direito de decidir como achar conveniente. Como eu tenho o direito de me defender em todas as instâncias que o ordenamento jurídico brasileiro impõe a cada um de nós. Durante a entrevista coletiva, o governador falou das prioridades do governo para este ano. Disse que a crise pode forçar uma nova redução de gastos. E que a prioridade dos investimentos está na educação e na saúde. Nós tiramos de outra secretaria 540 milhões para crescer a saúde pública. Portanto, a saúde pública é mais do que nunca também uma prioridade dos nossos governos. No fim da coletiva, mais uma manifestação. Dessa vez contra o governador. O manifestante jogou notas falsas de dinheiro. Pega o dinheiro! José Melo comentou a atitude. Foi até bom essa manifestação, porque permite que a gente diga o seguinte. Eu sou por natureza um professor. A vida toda eu ensinei aos meus alunos a democracia. A democracia é responsável. A democracia ela aceita tudo. Só não aceita desrespeito. O manifestante retirado do local pela polícia é Inaldo Conceição. Ele disse ter sido agredido por um segurança da Assembleia. O presidente da casa se comprometeu em apurar se houve abuso ou não. Não tive ainda acesso às informações oficiais do que realmente aconteceu. Até porque não pude verificar. Mas confio na Polícia Militar do Estado. Mesmo depois de toda a confusão, a primeira sessão da casa começou no horário previsto. O governador leu a tradicional mensagem destacando as prioridades para este ano. E no discurso, que durou quase duas horas, fez agradecimentos, pedidos e no fim, desabafou. Nunca joguei mão num candidato meu jeito para realizar. José Melo tem até quinta-feira para entrar com recurso contra a decisão do TRE. A Secretaria de Saúde abriu uma sindicância para apurar se houve negligência no hospital de Jutaí, no interior do estado. Máscaras de oxigênio feitas de garrafas PET foram usadas em um casal de gêmeos prematuros. O casal de gêmeos recém-nascidos aparece nessa foto em uma incubadora improvisada e com máscaras de oxigênio feitas com uma garrafa PET. Uma com a parte de cima da garrafa e a outra com a parte de baixo. O caso aconteceu no hospital de Jutaí, a 750 quilômetros de Manaus. A menina morreu horas depois do parto. Os bebês prematuros nasceram na madrugada de domingo. Segundo a família, eles precisavam de atendimento especial, mas Jutaí não tem UTI neonatal. O menino sobreviveu, chegou a receber alta, mas voltou a ser internado devido a complicações respiratórias. Em nota, a Secretaria de Saúde informou que não foi comunicada da gravidade do caso. Hoje, o governador comentou o assunto e disse que uma UTI aérea foi enviada ao município. O bebê deve ser transferido para Manaus. Nosso governo tem as UTI aéreas, então quando é acionado, imediatamente a UTI vai lá e busca o paciente e traz para cá. Neste caso, o médico, que eu não sei quem é, tomou a decisão de não fazer isso. Mas ele tinha outra coisa também para fazer, se quisesse. Todos os hospitais do interior do estado têm aquele sistema via satélite da telemedicina. Ele poderia ter consultado um especialista aqui, que iria orientá-lo como proceder enquanto se removia aquelas crianças. Uma sindicância foi aberta para apurar se houve negligência. Um homem foi preso, suspeito de matar um estudante de 17 anos na Praça da Saudade, no centro da capital, ano passado. A vítima teria reagido ao assalto. Uma denúncia anônima levou a polícia ao paradeiro de Edirley. Ele foi preso na casa dele, no São Raimundo, zona oeste da cidade. Em depoimento, ele confessou ter matado o jovem Moisés Barreto, de 17 anos. O crime foi no dia 22 de setembro do ano passado. Moisés foi surpreendido pelo assaltante na Praça da Saudade. Ele morreu com um tiro no peito depois de reagir ao assalto. Segundo a polícia, o jovem tentou defender duas amigas que estavam com ele quando foram abordados pelo criminoso. O Moisés, em razão do assalto, resolveu defender as meninas, travou luta corporal com o Edirley e o disparo acertou o coração do Moisés, que foi óbito no local. Edirley de Oliveira já respondia por homicídio e tráfico de drogas. E desta vez vai ser indiciado por latrocínio, roubo seguido de morte. Ele foi levado para a cadeia pública no centro da cidade. Um engenheiro reagiu a um assalto e acabou morto. Foi no Alvorada, zona centro-oeste de Manaus, nesse domingo. Joel Fernando da Silva Pereira era engenheiro civil e tinha 29 anos. Ele foi surpreendido pelos bandidos quando chegava na casa da avó, no bairro Alvorada, zona centro-oeste da capital. Joel estava com a esposa dentro do carro, exatamente aqui nessa esquina, quando três homens armados anunciaram o assalto. A reação dele foi de acelerar para tentar fugir, mas foi aí que os bandidos dispararam contra ele, que acabou não resistindo aos ferimentos. Segundo o tio dele, os tiros acertaram as costas e perfuraram o pulmão. Ele nunca havia sido assaltado. Não, infelizmente nós estamos vivendo em uma área vermelha, infelizmente. Porque quando chega a noite, é o movimento da droga, é o movimento do crime. Como aqui é uma passagem para vários lugares de Manaus, isso aqui virou uma rota de fuga para bandido. Ainda sem acreditar na morte do filho, a mãe pediu justiça. Fizemos um filho do doutor para estar aí, um cara de um bandido. Eu quero justiça com o meu filho. O caso deve ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Imagens da câmera de segurança de um posto de gasolina que fica próximo ao local do crime, devem ajudar nas investigações. O prazo para renovar a permissão de taxistas termina na sexta-feira. Quem não fizer o recadastramento vai ser notificado e pode perder a licença para rodar na cidade. Dos 4.040 taxistas que circulam nas ruas da capital, pouco mais de 2.500 fizeram o recadastramento. A Superintendência Municipal de Transportes Urbanos quer identificar os permissionários e saber se estão realmente atuando na cidade. Nós queremos organizar, passar um pente fino, arrumar o sistema para que o táxi realmente seja operado pelo taxista. A gente aqui não quer tomar a placa de ninguém, mas estamos dando a oportunidade de transferência. O importante é que a pessoa trabalhe no táxi para a gente ter o serviço completo. Um levantamento feito pela SMTU apontou que 14 empresas dominam 322 permissões de toda a frota de táxi que circula na capital. Quem não fizer o recadastramento até sexta-feira pode ter a permissão para circular suspensa. Sidney está na praça há 15 anos e ele apoia a ação. Já tentaram de várias maneiras tirar essas placas dos donos das empresas, mas não conseguem, ninguém tira. Mas se tirar é melhor? Se tirar, vai, porque aí você... As pessoas que estão escravas lá vão ser... Vão passar a não pagar aquelas 150 reais de diária, né? Então você vai ser proprietário da placa. Para fazer o recadastramento, o taxista deve comparecer na sede da SMTU e apresentar o comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Informações Sociais e a relação anual de informações, além da carteira de habilitação e documentos do veículo. Daqui a pouco, o polícia apreende carros roubados em Quari e prende cinco pessoas. E ainda, revolta e homenagens marcam o enterro do triatleta que morreu atropelado na rodovia Manuel Urbano. Nós voltamos já. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri